Olá, começa agora Pessoas de Valor. Nós estamos aqui de casa, móveis, decorações, um lugar maravilhoso, com os ambientes maravilhosos. Normalmente as pessoas me perguntam quando a gente encontra o pessoal por aí e fala onde que você grava, o estúdio, pensa aqui no estúdio da Santa Cília TV. Na verdade a gente grava aqui na De Casa, que é um dos apoiadores do programa e também a Adriana faz parte do programa, ela também é uma das co-apresentadoras porque além de ela ser empresária, trabalhar na De Casa, ela também é terapeuta, ela tem uma série de treinamentos, a gente faz o arquitetando juntos, arquitetando emoções, então tem uma série de coisas. E o Pessoas de Valor é assim, são sempre dois conversando com um, que acaba virando um bate-papo e hoje esse dois, que é o segundo apresentador ou co-apresentador, é o Paulo Queja, que está aqui, consultor empresarial, tem um currículo maravilhoso, quem assiste o programa sempre já conhece o Paulo, e ele também é diretor da BRH. E aí eu queria anunciar que a partir do programa de hoje a gente também conta com o apoio da BRH, então é muito legal ter um endosso, não só pelo apoio, porque é um apoio institucional, mas por associação também considerar que o programa é um meio de divulgação, é bem legal. E a gente aqui na De Casa está tendo todos os cuidados, então a gente está com distanciamento, então eu estou aqui num lugar, o Paulo Queja está lá, o Paulo Queja está a quilômetros de mim, e o nosso entrevistado também, a gente está bem distante, então fiquem tranquilos, por isso que a gente não está fazendo com máscara, tá bom? A gente está tomando todos os cuidados, é sempre importante ressaltar isso, porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas eles estão gravando programas novos e estão saindo no meio de uma pandemia. Na verdade, a gente está cumprindo todos os protocolos, inclusive do distanciamento. E hoje nós temos um convidado maravilhoso, um cara incrível, que quem conhecer pessoalmente vai querer ficar conversando com ele umas 10 horas, porque é uma pessoa realmente com carisma incrível, que também é consultor, foi executivo de grandes empresas, que é o Fernando Barros, da PMO. Fernando, seja bem-vindo ao Pessoas de Valor, obrigado pela tua presença aqui. Brito, gratidão pelo convite, realmente para mim é uma fantástica experiência, já tive a oportunidade de assistir o teu programa algumas vezes, e o seu programa realmente tem sido um sucesso, muito obrigado mesmo. Obrigado. Paulo, você quando está presente aqui, o público já até sabe, a gente normalmente fala de desenvolvimento humano, saúde, qualidade de vida, mas quando está o Paulo, a gente fala um pouquinho sobre recursos humanos, vai um pouco para o campo empresarial, até porque falta essa lacuna um pouco, e eu até acredito que a BRH também veio juntar-se ao Pessoas de Valor por conta disso. E aproveitando que eu estou falando de apoiadores, é importante também destacar e mandar um abraço para o Carlos, do Laboratório de Análise Clínica Célula Mater, que é um dos nossos principais apoiadores. Carlos, quando o programa começou, a gente já se conhecia de treinamentos, de outras oportunidades, ele falou, não, teu programa tem que estar lá, porque fala com as pessoas que eu gostaria de falar. Então, um abraço, Carlos, obrigado pela tua participação. Senhores, como que as empresas ficam a partir de agora? Eu queria começar contigo com a tua experiência, você foi executivo de grandes empresas, como que você vê, qual a tua percepção, e aí também como consultor empresarial, a tua percepção desse que alguns chamaram de novo normal? Na vida da gente, você tem os pontos positivos e os pontos negativos. E a pandemia trouxe uma série de pontos positivos. E um dos pontos positivos é que as empresas vão realmente serem mais competitivas. Por quê? Porque elas identificaram uma série de gorduras no seu processo, não só no seu processo de gestão, mas, acima de tudo, no seu processo produtivo. Então, elas vão realmente cortar essas gorduras, ajustar todo o seu processo de uma forma geral, e vão realmente serem mais produtivas. Elas sendo mais produtivas, a competição vai aumentar muito. E com o aumento da competição, você vai ter que... No passado, a gente falava muito em abrir a caixinha. Hoje não se abre mais a caixa. Hoje você quebra a caixa. Você arrebenta a caixa e, a partir daí, as ideias realmente têm que surgir. E surgiram realmente, eu acredito que surgirão novas empresas. Não é um novo começo, não é um novo mundo empresarial, mas sim novas empresas. Aquelas empresas que se preocuparam em manter o quadro de pessoal, aquelas empresas que se preocuparam nesse momento de desenvolver os seus líderes, de investir em si próprio como empresário, investir nos seus líderes, investir nos seus recursos humanos, essas empresas sairão na frente, com certeza. Por quê? Quem chega primeiro, bebe água limpa. E numa organização, Brito, você tem duas pilastras de sustentação. Você tem uma pilastra que chama pessoas, e você tem uma pilastra que chama tecnologia. Não existe tecnologia se não existem pessoas. Então, a principal pilastra da empresa são as pessoas. E na medida que você consegue manter esses recursos humanos motivados, motivados, integrados com a sua organização, maiormente com a filosofia da sua organização, com certeza essas empresas sairão na frente. Nós, como consultores, no dia 17 de março, quando foi divulgado realmente a pandemia a nível mundial, a primeira orientação para os nossos clientes, não demitam, não demitam. Mantenha realmente os colaboradores na empresa e faça o processo inverso. Invistam nesses colaboradores. Vamos buscar metodologias para que eles fiquem. Com certeza virão incentivos do governo, de tal forma que a gente possa unir esses incentivos à nossa necessidade. A economia vai retomar. Independente de pandemia, independente de qualquer coisa, o nosso país vive de ciclo. E são ciclos de sete anos, são ciclos de oito anos. Então, as empresas que se prepararem para esse processo realmente vão sair na frente. Deixa eu pular um pouquinho para o Paulo para a gente fazer esse bate. Eu queria saber também contigo, que você está muito ali com os RHs, não só pela entidade, mas também pelas consultorias. Você acha que as empresas seguraram um pouco, mas agora vai vir o pior? Como que é a tua percepção? Não precisa segurar o estômago dos nossos telespectadores. Se a verdade for dura, nos conte. Então, complementando até a palavra do Fernando, eu acho que houve uma aceleração do processo. Então, aquilo que, em vários aspectos, todo mundo já sabe que na parte tecnológica isso aconteceu. Ou seja, para o uso de ferramentas de internet, para comunicação, tudo quanto é a empresa que tinha um projeto, vamos desenvolvendo como o Zoom, como o Google e outros mais, tiveram que acelerar o processo para viabilizar o produto deles para o mercado. Porque o que aconteceu, por exemplo, para o próprio Zoom, é que se ele não fizesse as mudanças que ele fez, porque ele estava ganhando mais dinheiro, ele ia desaparecer. Porque as pessoas iam migrar para outros produtos. Então, o dono do produto ficou multibilionário porque foi rápido. Poderia ter feito isso antes, mas fez. Como as outras empresas que estão entrando no processo, ofereceram versões gratuitas e tal para degustação e para continuação. Com relação ao governo, o governo teve ações positivas. Se foi rápido, se foi devagar, a gente agora tem condição de verificar. Mas foi importante o que foi feito. A questão do valor que foi distribuído para a população fez com que a população tivesse condição de se manter em alguma maneira. Principalmente o pessoal de baixa renda. As exceções das pessoas de rendas maiores que conseguiram tirar ilicitamente no processo. Mas isso ajudou muito. Isso aqueceu um pouco o mercado, sim. As empresas que deram assistência como loja de material de construção, material elétrico, supermercados, cresceram nesse período, financeiramente falando. Os faturamentos aumentaram. As que conseguiram, nesse sentido, se estruturar, porque eu acho que também teve uma outra condição. Se eu tive que acelerar, eu tive que repensar o meu negócio. Então, assim, ou eu mudo a minha visão, ou eu morro. Mas aí vamos lá para os profissionais, né? Porque aí também a gente tem empresários... Então, agora eu estou passando para isso. ...do outro lado. Pensando nos profissionais, eu não vou dizer que morre, né? Mas eu vou sucumbir, de uma certa forma, eu vou ter muita dificuldade. Ou eu mudo a minha visão como profissional, ou eu começo a ter novos contatos com novas informações, novas visões, porque o que aconteceu de aceleração na questão tecnológica, de gestão de pessoas, inclusive, eu também tive uma aceleração no meu entendimento como mercado de trabalho, como agir dentro do mercado de trabalho. O home office criou oportunidades, criou problemas de coluna também, outros mais. As empresas que agiram rápido, elas deram condição de dar suporte na casa das pessoas. Eu ouvi uma expressão maravilhosa de um colega numa reunião que eu estava participando. Não houve um home office, mas sim o office foi para o home. Isso faz toda a diferença. Para quem não entendeu o raciocínio, significa o seguinte, tocaram o escritório para dentro da casa das pessoas, sem preparar muitas pessoas. E o que acontece? Agora eu vou replanejar para transformar a casa dessas pessoas, um pedacinho, sim num home office. Fernando, como que você vê essa questão das empresas, principalmente as pequenas, né? Porque assim, a gente vive num mercado, no caso da Baixada Santista, onde você tem uma influência muito grande da capital, então muita gente sobe dessa serra para trabalhar, e aí o home office, de repente, foi se adaptando e tal. Mas você tem as empresas aqui de Santos, que a realidade é comércio, então você tem muito prestador de serviço e comércio, que de repente eles tiveram que fechar, ficaram sem fator há muito alguns meses. E aí, de certa forma, que eu gosto até de falar nas palestras, nas lives, a pandemia foi um catalisador, porque de certa forma acelerou quebradeiras de empresas que já estavam pré-quebradas. Empresa que não estava com planejamento, que não tinha capital de giro, que estava sem fluxo de caixa, essas empresas, infelizmente, não conseguiram sobreviver com muita dificuldade. Só um toque, inclusive, além disso, algumas pessoas foram demitidas por um processo de aceleração também. Quando eles começaram a ver dentro da empresa e rever algumas coisas, perceberam que algumas pessoas não estavam adequadas à missão, ou à produtividade, e digo algumas, e acabaram demitindo não por necessidade financeira, mas sim por falta de adequação. Aqueles que demitiram por questão financeira é outra história pelo momento. Então, isso também aconteceu. É um replanejamento da estrutura. E viu que foi possível diminuir essa quantidade. Como tem empresas que contratar. Tem empresa grande aqui na região que contratou 70 a 100 funcionários durante o processo. Mas vai voltar, muitos vão voltar porque são operacionais. de acordo com a estatística do SEBRAE, 40% das empresas fecham as portas nos primeiros dois anos de vida. 60% nos primeiros cinco anos de vida. As pequenas e médias... Isso independente de pandemia. Isso independente de pandemia. Isso independente de pandemia. As pequenas e médias empresas, Brito, elas têm uma forte vinculação com o core business. Elas não se preparam em termos de gestão. E elas são carentes porque elas não têm... O empresário não tem com quem conversar. Tem o SEBRAE que é fantástico. Só que o SEBRAE, ele não tem um balizamento nesse aspecto. Porque você agenda com o SEBRAE, é uma hora de conversa e pronto. É um treinamento e pronto. Então, o pequeno e médio empresário, que é o que a PMO está atuando em cima dessa carência, vem exatamente suprir essa lacuna que é gestão. Então, o pequeno e médio empresário, ele está focado no core business. Ele tem que fazer. Não adianta. Explica para o nosso telespectador, para a pessoa leiga que está ouvindo, de repente a dona de casa, que é justamente assim, aquele cara que era cozinheiro, por exemplo, ou chefe, e aí ele é focado na gastronomia. Só que aí ele não é um bom administrador. É o pizzaiolo que monta uma pizzaria, mas que não tem noção de administrar. É o excepcional padeiro, que trabalhou 20 anos na padaria e que resolveu montar a padaria dele. Então, ele vai continuar sendo um excepcional padeiro. Ele não é um empresário. Então, quem vai sair do mercado não é um empresário. São aquelas pessoas que se aventuraram realmente a abrir as empresas e não tiveram capacidade de fazer o processo de gestão. Então, a gente coloca muito hoje, Brito, a questão do planejamento orçamentário. O planejamento orçamentário, ele advém do planejamento estratégico, daquilo que você quer alcançar a curto, médio e longo prazo. E o planejamento orçamentário é uma ferramenta que vai embasar você para que você consiga atingir aqueles objetivos, principalmente iniciais. Nós fazíamos planejamento orçamentário a curto prazo, um ano, médio prazo, cinco anos e longo prazo, dez anos. Hoje, nós estamos fazendo planejamento orçamentário a curto prazo, três meses, médio prazo, um ano. Agora, esse mês de agosto é um mês de se iniciar um planejamento orçamentário, pra que a gente possa realmente ter uma bússola, uma ferramenta pra navegar em 2021. Não adianta você ir pro mar numa neblina e navegar o seu barco, o seu navio sem uma bússola. Agora, o pequeno empresário, o médio empresário, que é onde a gente atua fortemente, ele não vê dessa forma. Ele tá preocupado com o core business e tá esquecendo de administrar o negócio dele. E fazer gestão é muito difícil. Mas aí, vamos lá, que eu vou chamar um intervalo pra deixar pra gente conversar no segundo bloco sobre isso. A pandemia, então, de certa forma, foi aquele tapa na cara que os consultores não conseguiam dar pras empresas? Exatamente. Era simplesmente... Porque deu aquele chacoalhão e falou assim, ó, tá vendo? É isso que eu tava te falando, né? Se estar preparado. Acelerou o processo porque eu tenho trabalhado, Brito, desde a pandemia, o dobro do que eu trabalhava antigamente. Do dobro. Eu tenho trabalhado 12 horas, 13 horas por dia. Por quê? Porque os meus clientes estão exigindo de mim toda aquela capacidade excedente que eu tinha, eles buscaram, eles sugaram. Então, eles perceberam essa necessidade e passaram a sugar essa capacidade excedente. De certa forma, valoriza mais também os profissionais, os bons profissionais. Aí, acho que cabe a experiência que nós oferecemos, né? Não só enquanto consultoria, mas em treinamentos e assim por diante pra poder trabalhar isso. Olha, eu vou chamar o intervalo rapidinho e você ficar aí na Santa Cília TV que a gente volta num minuto. O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express são mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até uma hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame, acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você, a mamãe e o papai, ele quer agradecer, pelo banho de loja da Estação do Bebê, roupinhas, acessórios, carrinhos e choval, toda a decoração da Estação do Bebê. Rua Carvalho de Mendoza 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na Estação do Bebê. Estação do Bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV. E Pessoas de Valor é um programa que fala sobre desenvolvimento humano, saúde e também recursos humanos, essa questão profissional, do profissional, do colaborador, do profissional que realmente tem que ser valorizado. E aqui a gente realmente valoriza muito isso. Como que você vê esse comércio, essa volta? A volta, a tendência dela realmente é reagir. Há já visto os números agora de julho em relação ao mês anterior. Não só a questão dos restaurantes, mas supermercados, teve um crescimento entre 7% e 8%. Então isso é muito bom. O que significa que as pessoas estão preparadas para consumir. Estão preparadas para consumir, sim. Isso vai voltar. Não vai voltar da forma que era antes, que era realmente aquele tumulto, aquela aglomeração. Realmente isso não vai acontecer, Brito, mas as pessoas vão voltar ao normal. Nós vivemos num país tropical, num país forte, num país maravilhoso. E esse é o nosso sangue, essa é a nossa cultura, esse é o nosso comportamento. E o comportamento, nós sabemos muito bem, que é muito difícil de se mudar. Então eu acredito realmente que vai acontecer, vai voltar. E quem se preparou vai beber realmente água limpa. Agora, nós devemos tirar isso tudo como uma lição. Paulo, e você? Como que você vê essa questão? Você tem contato? E aí aproveita, já fala um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolve do desafio dos empreendedores, porque eu acho que a pandemia foi um grande desafio. Mudar a forma de pensar e de agir. Esse é o slogan do desafio empreendedor. E hoje nunca foi tão atual. Porque você fala assim, o consumidor, alguns mudaram o comportamento, principalmente durante a pandemia, para consumo. Foram experimentar aquilo que eles estavam receosos de experimentar, compra pela internet, por exemplo. O Magazine Luiza estava fazendo esse trabalho desde antes da pandemia, fazendo uma galuz, sendo conhecido, conhecido, conhecido. Quando entrou na pandemia, surfaram assim, na onda maravilhosamente. A própria Luiza Trajano liderou a campanha de não demissão. Ela tem estrutura, não mandou um funcionário embora. Por quê? Porque se preparou, como disse o Fernando. Quando a gente... Eu até queria dar um reforço aqui, não é merchandising, não precisa, porque quem está nos assistindo assiste a Santa Cília TV, mas o grupo, o Sistema Santa Cília de Comunicação, durante a pandemia, a gente lançou vários programas novos e contratou muita gente. Então, assim, as pessoas ligam na televisão e vêm apresentadores e falam, nossa, como pode, né? E outros veículos de comunicação que demitiram, inclusive alguns que fecharam. E a gente foi também no caminho contrário, justamente porque tem um pouco desses ingredientes que os dois colocam aqui, que é essa questão da gestão. Aí está aí a família Teixeira que é impecável na gestão, de não demitir ninguém, e ao contrário de contratar. Então, assim, houve um crescimento, inclusive repercutindo na audiência, porque a gente tem novos programas para novos públicos, traz mais audiência, no momento que era a questão do planejamento, de executar um bom planejamento. para a Paula ter te cortado. Estou aproveitando e você está falando. Percepção disso. Agora, eu olho para o mercado e vejo as oportunidades, porque tem um monte de oportunidade. Então, o que a gente faz no Desafio Empreendedor é trabalhar os comportamentos dos empreendedores. Durante o período, e assim, durante esse período da pandemia, eu e os meus colegas do Brasil e até nos Estados Unidos, a gente trabalhou com o pessoal sem fazer os encontros presenciais, porque esse é um detalhe, encontro presencial é um detalhe. Fazer consultoria, acompanhamento, auxiliando eles a reagir no processo ou agirem no processo, porque alguns já estavam fazendo o seu planejamento e de que maneira podiam obter resultados positivos com a sua equipe. Fiz um encontro virtual essa semana com o grupo e as primeiras coisas que a gente colocou é e aí, o que vocês, primeiro, conquistaram e qual foi o aprendizado? muitos falaram do aprendizado com o rendimento da equipe e percepção de algumas pessoas que... É o que o Fernando falou, o conceito de produtividade vai mudar grandemente, porque, claro, o conceito de home office veio distorcido, porque, como você falou, muitos escritórios caíram para dentro de casa e não de uma forma planejada, mas, ao mesmo tempo, se colocou justamente em xeque essa questão da produtividade, nossa, como indivíduo e da equipe, da empresa como um todo. E a revisão do negócio. Então, assim, quando pensou no seu core business, no seu negócio em si, tá bom, você está focado no seu negócio, mas tá, o que é o seu negócio? Então, a gente foi rever isso daí, teve empresa que abriu um outro segmento que já estava querendo fazer, então, ela trabalhou com uma comunicação visual, ia trabalhar com a questão de decoração com a comunicação visual, então, é uma questão interna que já estava, estava assim, adiando, adiando, falei, vamos, senta aqui, vamos planejar isso agora. A gente está fazendo isso com eles, eles estão revendo a posição e como é que eles vão fazer a comunicação com esse mercado? Como é que eles vão fazer com a equipe de vendas dele? Diga as passagens, Paulo, você falou até essa coisa de ficar um adiando, tem a parábola para quem é consultor, de jogar a vaquinha do precipício lá, quer dizer, o fazendeiro tinha a vaquinha e ele ficava na zona de conforto, na hora que você joga a vaca, eu falei, e agora, o que eu faço? Agora você vai ter que plantar, agora você vai ter que cuidar da fazenda, agora você vai poder fazer, então, acho que a pandemia foi um pouquinho esse gado que foi para o penhasco e a gente teve que se reinventar, está tendo que se reinventar, na verdade. Fernando, fala um pouquinho só para a gente estar chegando no final do programa, como essa questão da sindicância, porque eu já ouvi falar, claro, de síndico profissional, mas também, ao mesmo tempo, as pessoas torcem o nariz de ter uma pessoa de fora gerenciando o condomínio, porque muitos não veem o condomínio como uma empresa, como que funciona isso? Só antes de entrar nesse aspecto, o senhor gostaria de concluir o que o Paulo colocou, por gentileza, Brito. A nossa consultoria, ela trabalha com três filosofias, liderança de custos, nós temos que ser líder de custos, porque a liderança de custos depende de nós, não depende de mercado, não depende de ninguém, só depende de nós, então, se nós quisermos fazer liderança de custos, nós vamos fazer. Visão de negócio, é o que o Paulo colocou, essa mudança, se age, e otimização de tarefa, que está ligado totalmente com a tecnologia, e que entra produtividade. Desde 2000, nós trabalhamos com a de êxito, a partir do momento que eu deixei CLDT, eu vinculei remuneração a resultado. Então, a PMO, ela só tem resultado se ela der resultado, ela só é remunerada se ela der resultado, caso contrário, ela não tem. comprometimento desse nível, não tem como, porque você só vai ganhar se realmente o teu resultado for colocado em prática. Por que isso, Brito? Porque eu tenho absoluta certeza que qualquer empresa que eu entrar, absoluta certeza, convicção, eu reduzo no mínimo, eu aumento a receita da empresa no mínimo em 10% e reduzo os custos dela no mínimo em 10%. Eu trago uma rentabilidade para ela de 20%, aplicando toda a expertise adquirida ao longo desses anos em grandes corporações, multinacionais, filosofia europeia dentro do negócio e tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, a partir de 2001, nós só trabalhamos com a de ex. E isso vale também para os condomínios? Isso vale para os condomínios. Entrando nos condomínios, o condomínio nada mais é do que uma associação, ele advém da filosofia associativista. O que é isso? É um grupo de pessoas com objetivos comuns, que quer ter tranquilidade, segurança, conforto e o seu ativo valorizando. Muita gente não sabe que esse patrimônio aqui contabilmente ele deprecia 4% ao ano. 25 anos, contabilmente, ele não existe mais. Existe isso apenas o valor residual. Então, o que nós desenvolvemos? Qual que é o nosso diferencial para os condomínios? É trazer essa expertise para dentro do condomínio em termos de gestão empresarial, porque o condomínio guardado as devidas proporções é uma empresa. Eu acho que quando você faz consultoria nas empresas que você tem um dono, eu faço consultoria para o Paulo ou o Paulo faz consultoria para mim. Então, está tratando com um dono ou alguns donos, pode ter um conflito ou outro. No caso de um condomínio, são vários donos, porque todo mundo ali é dono, então o síndico passa por um conflito. Então, eu fico imaginando um síndico profissional, uma consultoria em um condomínio, um conflito atrás do outro. Porque para você gerenciar um conflito em uma empresa, você está ali, às vezes, falando com uma pessoa. No condomínio, você tem que tratar e aí tem a assembleia, é uma série de coisas. O que muda, Brito, é o tempo, é o time. Quando você atua na pequena e média empresa, você colocou com muita propriedade e muito obrigado por essa colocação. Você atua direto com o proprietário, então as coisas são mais ágeis. No condomínio, elas acontecem, mas elas são mais devagar, porque você depende desse volume. Me permita citar um projeto fantástico que nós fizemos no maior plano de saúde do sul de Minas. CEA Brasil Planos de Saúde. 48 médicos. Você imagina você atuar com 48 médicos numa limitada. Nós pegamos essa empresa, reestruturamos essa empresa, transformamos ela de limitada para SA e criamos o conselho de administração. Ficou fácil, ficou bala. Ou seja, o cara foi atuar no core business dele, né? Tipo, se ele é médico, foi médico e pronto. E mesmo assim tem as resistências, porque acha que vai ficar pior. Se formar um assessorário que não é o caso, vai achar que é ruim. No caso do condomínio, tem que ver, é uma empresa, por meio do seu da associação, e você vai ter um CEO que você vai contratar, ou seja, um presidente que é, na verdade, um síndico profissional, que se ele vai te dar relatórios e acompanhamento, você vai cobrar dele. E você vai pagar por isso. Se ele não der o resultado que você precisa, demite, contrata outro. Não é aquela senhorinha do apartamento X lá que você vai ligar pra lá, hoje eu tô, meu filho tá doente, só que eu não posso responder, Quer dizer... O síndico, o conselho administrativo do próprio condomínio, que vai gerenciar esse novo síndico. Ou seja, vai cobrar, vai fazer reuniões constantes, vai, assim, não fica dependendo do morador, faz com que, olha, precisa fazer tal coisa, ok? Então você providencia, a pessoa vai providenciar tudo. Perfeito. Gente, eu vou ter que encerrar o programa, porque assim, a gente já explodiu muito, todo programa eu falo isso, já explodiu, mas a gente explode mesmo, porque eu mesmo já falo pra caramba aí quando pego entrevistados interessantes, aí a gente vai longe. Fernando, fica o convite pra você voltar no Pessoas de Valor, Paulo já volta mesmo, né, porque é nosso apresentador também. Eu vou encerrar a programação de hoje do Pessoas de Valor, falando pra você se cuidar, né, então tenha respeito, assim, a gente fala muito de qualidade de vida e de segurança, né, e aí eu gosto muito de pensar que existe uma pirâmide de necessidades, né, e aí essa pirâmide de Maslow sempre diz que você primeiro precisa ter as necessidades básicas atendidas, e uma delas tem a ver com essa questão da segurança, então você se alimentar, você se cuidar da sua saúde é importante, mas também tomar cuidado com a tua segurança. Então assim, a gente não vai ficar mais nesse momento, né, que já passaram vários meses, todo mundo falando de usar máscara, isso e aquilo, mas assim, agora o conceito é hashtag se cuida, sabe, então assim, tome muito cuidado, principalmente você que assistiu pessoas de valor, você que é telespectador da Santa Cília TV, sempre ter esse cuidado, porque a pior coisa que existe é morrer de arrogância, e a Covid mata de arrogância, tá bom? Boa semana, continua com a programação da Santa Cília TV e a gente se vê na semana que vem. e a gente se vê